Mais uma escola foi arrombada e teve material furtado em Juiz de Fora. Os bandidos pularam o muro e levaram toda a merenda de ontem para hoje. Foi o segundo arrombamento a escolas em dias seguidos na cidade. As aulas foram suspensas pela manhã e a polícia militar foi chamada. A suspeita é de que os bandidos tenham se aproveitado dessas árvores que ficam na rua para passar por cima do muro alto com a cerca de arame. Eles arrancaram uma das hastes e usaram o vergalhão para arrombar esse portão aqui e ter acesso à escola. Do lado de dentro, eles se aproveitaram da abertura na grade da cozinha, arrombaram a janela de madeira e fizeram muita bagunça. O acesso foi feito por uma parte que não tem cobertura do sistema de alarme. Depois, os criminosos entraram na despensa e foram ao freezer, onde a carne da merenda é guardada. Eles furtaram 27 pacotes de coxas e 8 de peito de frango. Além de 12 quilos de carne moída. Não é a primeira vez que os estudantes do bairro Santa Rita são prejudicados por esse tipo de ação criminosa. É a terceira vez que a escola é arrombada só neste ano. Uma preocupação a mais para os pais. Chega para deixar o filho na escola e não tem aula porque está tudo interditado. Como é que fica? A gente pede a carência da população para que ajude a gente a tomar uma providência. Às vezes a alimentação que eles roubaram aqui na escola são a alimentação que muitos têm, as crianças. Às vezes é uma alimentação por dia, porque tem pais que passam dificuldade. E às vezes as crianças merendam aqui. Agora, pensa bem. Tirar a comida das crianças. Os mais prejudicados são os nossos filhos. A gente pede 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 a